É isso, nós estamos de volta com Cidade Alerta, o maior volume de informação está aqui na tela da televisão Matalaia. Nós mostramos ontem aqui... A Polícia Civil de Sergipe prendeu três pessoas suspeitas de terem estuprado uma idosa de 88 anos no município de Capela. E um deles é o Marcos Antônio, que foi encaminhado para a 4ª Legacia aqui em Aracaju. O crime teria ocorrido no município de Capela e o advogado que está à frente para defender o suspeito conversa com a nossa equipe de reportagem, Isaac de Almeida. Doutor Isaac, o que foi que o seu cliente, o suspeito, disse? Então, ele alega ser inocente, a defesa vai ser feita nesse sentido. Realmente existem as marcas das digitais dele no armário, devido a uma mudança que ele fez em gato anterior ao fato. E ele alega ser inocente. A família também, inclusive o pessoal do povoado, está todo revoltado, mas com a inocência dele. Quer dizer que aquele arrombamento na casa da idosa e o estupro, ele não tem nada a ver com a história? O arrombamento houve, mas não foi ele. Como é que o senhor tem esses elementos? Ou seja, o que foi que ele passou de concreto para que pudesse comprovar sua inocência? Então, tem várias testemunhas. Já foi feita, inclusive, uma escritura declaratória em cartório, para concrovar toda essa situação. Por parte de quem? Quem escreveu? Então, a escritura foi feita em cartório. Por quem? Por amigos, familiares, vizinhos da Liga do povoado. E a vítima? Então, a vítima é uma idosa, que justamente a família me encoçou, que ela não reconheceu a pessoa que fez esse ar. Marco Antônio? Não reconheceu, entendeu? E aí, vão ser tomadas todas as providências cabíveis e vai ser feito o pedido dele com urgência. E fala em pedido, o senhor está temeroso que ele permaneça ainda na quarta delegacia. Por quê? Então, já foi feito o pedido, a acusação de estupro é uma acusação grave. Então, temos que esperar o desenrolar do processo. Não podemos juntar uma pessoa que está acusada de estupro com outras pessoas que ainda não temos uma decisão final judicial para concrovar que realmente foi ele ou não. Então, hoje, ele deve ser favorecido em ser colocado em outra cela, separado, com base em resguardar a vida dele. Em linha geral, o que é que o senhor pede às autoridades e também à população? Então, é um pedido que investigue melhor o caso. O caso está sendo investigado pela delegacia Capela, doutor Wanderson, que inclusive liguei ontem para ele e me recebeu muito bem. Mas que deve ser, ter mais cuidado na análise desse caso e ser feita a perícia, novamente, conclui nova perícia, para ser mais fundamentado. Porque eu tenho certeza que não foi meu cliente, o Marcos Antônio. Começamos com o doutor Isaac Guedes, que é o advogado de defesa do Marcos Antônio, que permanece preso na quarta delegacia no bairro Farolândia, em Aracaju. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Olha, esse negócio está meio... O delegado Wanderson Bastos, ontem no programa, ele falou que a prisão se deu porque encontraram lá impressões digitais na casa da senhora de 88 anos de idade. E o elemento foi preso baseado nessas amostras que foram colhidas pelos peritos da polícia. Hoje, o advogado Isaac Guedes procura a equipe de reportagem do Cidade Alerta e fala para o Marcos Couto que o cliente dele esteve lá. Mas foi fazer alguma coisa, então, não sei... Bom, o negócio está meio estranho, viu? A história está complicada. Muito complicada. Tem alguém aí muito errado, né? Só tem. Não tem possibilidade. Aí nós não vamos encontrar o meio termo. Até porque o trabalho técnico foi feito. Foi coletado impressões, materiais, né? Que exclusivamente direciona para uma determinada pessoa que esteve lá. Então, se essa pessoa esteve lá, pode até ter ocorrido em um outro momento. Mas fazendo o quê? Então, ela precisa esclarecer como que as impressões digitais apareceram dentro daquela residência. Então, é muito grave a acusação que o advogado da parte faz, no intuito de dizer que não foi o cliente dele. Até porque todos têm uma certeza absoluta que também o delegado tem o mesmo desejo de realizar a prisão do culpado. Não tem a menor dúvida com relação a isso. Mas essa nova história, ela coloca uma grande interrogação em tudo o que aconteceu e em tudo o que está acontecendo. Precisamos, mais do que nunca, elucidar, primeiro, por se tratar um crime bárbaro. E, segundo, por essa nova hipótese surgida. Se ele esteve lá no local e não cometeu o estupro, teria uma outra pessoa? Ele estaria com uma outra pessoa? Se isso for verdade, mais do que nunca, o advogado deve conversar com o seu cliente para saber quem seria essa segunda pessoa, se é que existe essa segunda pessoa. Mas o que não podemos ficar, todos nós, sem a elucidação deste crime. É uma senhora de 88 anos, que merece o respeito das investigações, merece o respeito da sociedade e aquele que cometeu tal crime bárbaro merece estar na cadeia. Pois é, é uma situação que... Você conhece o delegado Wanderson Bastos? Altamente técnico, profissional. Técnico, inteligente e tal. Ele é minucioso, o Wanderson Bastos. E ele foi em cima daquilo, do local de crime. Porque o local do crime, que a gente estava até falando que não pode ser mexido no local do crime, para que os peritos possam trabalhar. Os peritos estiveram no local do crime e lá encontraram impressões digitais. As impressões digitais daquele rapaz que foi preso. Agora, resta saber o material genético. Sim. Tem essa outra parte. Tem essa outra parte que vai, sem dúvida alguma, esclarecer definitivamente as questões. Se não foi no momento que foram encontradas as impressões digitais, se não foi deste momento, deste fato do crime propriamente, em que momento ele esteve lá? Então, essas coisas precisam esclarecer também. Se ele disse que ele não cometeu o crime, mas foi encontrado em impressões digitais. E como a questão técnica, ela está sendo levantada e contra questões técnicas, não há muito o que se argumentar. Existem fatos e que, tecnicamente, são provados e fica em conteste querer contrariar a questão de encontrar impressões digitais naquele local. É isso aí. Tem um segundo tempo da história, que vai ser o material genético. Feliz carnaval para você. Sexto. Cuidado com a brincadeira nos blocos. Você também. Cuidado aí. Um bom carnaval. Esteja de volta. Segunda. Um abraço. E nós vamos em frente. E nós vamos em frente.